Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Suzana e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês uma receita de torrada do pão que sobrou de ontem ou do pão que sobrou do café da manhã. Então dá um pouco murchinho, a gente vai fazer uma torradinha. Então eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Logo abaixo do vídeo tem um botão vermelho, inscrever-se. Você clica nele, ativa as notificações e pronto, você já faz parte do nosso canal. E também deixa seu joinha, seu joinha me ajuda muito na divulgação, também no crescimento do canal aqui na plataforma do YouTube. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo. Pessoal, para a gente fazer nossa receita, a gente vai precisar de pães amanhecidos. Aqui eu tenho orégano e tenho queijo mussarela que eu cortei a fatia, eu dividi em quatro, tá? Então, primeiro passo, a gente vai cortar os pães. Gente, já cortei todos eles, agora a gente vai arrumar todos esses pães na forma. Uma forma de alumínio sem untar, pode ser redonda, quadrada, retangular, qualquer forma, não precisa untar. Prontinho pessoal, agora nossas fatias de pães já estão todas distribuídas aqui na forma. Agora a gente vai pegar cada pedacinho de queijo e vamos colocar em cada um dos pães, tá? Das fatias de pães. Vamos colocar em todos eles, tá? Olha pessoal, já terminei. O queijo que eu estou usando é queijo mussarela. No box de informações, logo abaixo do vídeo, eu deixo todos os ingredientes para vocês. Então pessoal, agora a gente vai colocar orégano aqui em cima, assim, dessa forma que eu estou colocando, tá? Feito isso, forno a 200 graus por aproximadamente de 15 a 20 minutos, mas tempo de forno depende de forno para forno. Olha pessoal, prontinho. Ai, tá quente a forma. 20 minutos no forno e temos aqui o resultado, olha. Uma delícia. Gente, para conservar, pode conservar em uma embalagem bem fechada, dura até três dias, tá? Se estiver bem fechado, fica bem sequinha, a mesma coisa. Não murcha, tá? Agora eu vou arrumar no prato e servir vocês. Olha gente, terminei servidos. Ficou uma delícia, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho para vocês. Muito obrigada pela sua companhia. Se inscreva no canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau gente!